Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco, seis retas é fácil fazer um castelo Corre o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa um chover com dois riscos tem um arca-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, um pouco é lá Viajando no Abaí, Pequim ou Istambul Pinta um barco a vela branco Navigando tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo lindo avião rosa e grenado Envolta colorido com suas luzes a piscar Basta imaginar ele está partindo Sereno e andando Se a gente quiser Corra que se me mostrou Ele vai pousar Ele vai pousar Numa folha qualquer desenho na via de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida Que uma América a outra consigo passar no segundo Giro simples compasso, no círculo eu passo o mundo O menino caminha, caminhando, chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é um astronefe que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sempre te licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Diz quando o horror irá Ai, ai, ai Diz quando o horror irá Ai, ai, ai De uma folha qualquer desenho no sol amarelo Onde vai dar Diz quando o horror irá Diz quando o horror irá O que é isso? e eu não lato com a zar, com algumas pequenas leituras e algumas xírias que eu vou fazer. A xíriu este é a vida de mim, Kelly. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Ellos juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Ay, 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 Panamá. Cucurrucucú, no llores. Amém. Amém. ¿Qué van a saber? Ay, te amo. Amém. 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 Amém.